Oi, pessoal! Estes são os destaques do Jornal Noroeste desta sexta-feira, 13 de setembro. Eu começo hoje falando sobre a tradicional Semana Farroupilha de Santa Rosa, que inicia nesta sexta-feira, com uma programação especial para celebrar a cultura gaúcha. A abertura será realizada na Praça da Bandeira, onde a Chama Crioula será distribuída a CTGs, piquetes e grupos participantes. E falando de eleições, a 42ª Zona Eleitoral possui, neste ano, 68.003 eleitores. Santa Rosa é o município com mais pessoas aptas a votar. Ao todo, são 58.514. Tuparendi conta com 7.191 eleitores e Porto Mauá com 2.298. E o Rio Grande do Sul registrou, no primeiro semestre deste ano, uma média de 216 reclamações na Justiça por dia, por conta de empréstimos consignados. Em Santa Rosa, já são mais de 500 processos no período de janeiro a maio deste ano. Lembrando que estes e outros destaques você confere em jornalneuroeste.com.br. Acesse e fique bem informado.